Entre o final do 17º século e o ápice aterrorizante da Guerra Civil em 1865, a América testemunhou um capítulo sombrio e assustador de sua gênese. As fazendas de reprodução que prosperaram no crisol de estados como Virginia e Maryland permanecem como um testemunho macabro da profunda desumanização de uma raça inteira. Você consegue imaginar a angústia de mães, filhas e filhos separados não apenas por correntes frias e insensíveis, mas pelo risco de canetas em livros razão e pelo chamado severo dos martelos de leiloeiros. Robert Lumpkin, um nome infame gravado nos anais da história, emergiu como um símbolo dessa crueldade inimaginável. Sua instituição, conhecida como Cadeia de Lumpkin, localizada nos cantos sombrios de Richmond, era notória, não apenas como um centro para o comércio de vidas humanas, mas como um local de brutal submissão para aquelas almas escravizadas que ousavam resistir. No meio das extensões férteis dos estados do sul, imensas fazendas, os bastiões de grandeza e opulência, foram erguidos sobre as costas quebradas e os espíritos acorrentados de inúmeros indivíduos escravizados. Enquanto o algodão acendia ao seu trono como rei, ele tecia um tapete de prosperidade para os proprietários de fazendas brancos, um tapete manchado com o suor e sangue daqueles que trabalhavam sob o sol implacável, suas mãos cheias de bolhas e suas almas cansadas. Nomes como Frederick Douglass e Harriet Jacobs, luminares que escaparam das correntes da escravidão, ecoam através do tempo. Suas palavras, um relato aterrorizante das experiências de muitos, lançando uma luz implacável sobre a maquinaria incansável e as rotinas selvagens do sistema de plantações. Considere as palavras arrepiantes de Solomon Northup. Raramente fui açoitado, exceto na rotina e regulamentação ordinária da fazenda. Mas o chicote, no entanto, era frequentemente brandido sobre minha cabeça. Seu relato revela o panorama sombrio de indignidades e brutalidades que eram companheiras diárias dos indivíduos escravizados. Junte-se a nós enquanto navegamos pelos sombrios anais das fazendas de reprodução e pelo ritmo implacável das plantações de algodão, testemunhando as histórias daqueles que sofreram e daqueles que resistiram. Bem-vindo ao Diário de Júlio César. O mecanismo que ampliou a miséria. O descaroçador de Eli Whitney. Nos anos finais do século XVIII, um mecanismo curioso e inovador foi trazido à vida, destinado a mudar a essência da agricultura americana e aprofundar as sombras de uma instituição já opressiva. Seu inventor, Eli Whitney, um jovem recém-formado em Yale, viajou para a Geórgia em 1792, buscando se reinventar. Foi lá, no meio dos vastos campos de algodão, que a inspiração o atingiu. Historicamente, a produção de algodão era um esforço laborioso, devido principalmente ao processo tedioso de separar as sementes pegajosas das fibras de algodão. Isso tornava o cultivo de algodão de fibra curta, o tipo que prosperava nos estados do sul, economicamente inviável. Para cada libra de algodão utilizável, incontáveis horas eram gastas, principalmente pelas mãos de indivíduos escravizados. A ineficiência desse processo significava que o algodão de fibra longa, que crescia principalmente ao longo da costa e era mais fácil de processar, era predominantemente cultivado. No entanto, suas limitações geográficas impediam a expansão das fazendas de algodão. Surge a invenção revolucionária de Whitney em 1793. O descaroçador de algodão, abreviação de motor de algodão. Com seu mecanismo simples, mas eficaz, o descaroçador de algodão podia processar 50 vezes mais algodão em um dia do que um único trabalhador. De repente, a paisagem agrícola foi transformada. O algodão de fibra curta agora podia ser processado a taxas sem precedentes, tornando seu cultivo extremamente lucrativo. À medida que as plantações se expandiam para o interior, longe da costa e de sua variedade de fibra longa, o algodão de fibra curta tornou-se o coração pulsante da economia do sul. No entanto, a consequência imprevista da invenção de Whitney foi seu profundo e devastador impacto na instituição da escravidão. Pode-se presumir que uma máquina que automatizasse o processo reduziria a necessidade de trabalho manual. Paradoxalmente, ocorreu o oposto. Com a nova rentabilidade do algodão, os plantadores correram para expandir suas plantações. Plantations maiores necessitavam de mais mãos, não para descaroçar, mas para plantar e colher. A demanda por trabalho escravizado disparou. Entre 1.700 e 90.808, a importação de africanos escravizados cresceu exponencialmente, com Charleston, Carolina do Sul, tornando-se um porto movimentado para esse triste comércio. Entre os vastos campos de algodão, sussurros sobre o impacto do descaroçador de algodão tornaram-se onipresentes. Frederick Douglass, o renomado abolicionista e ex-indivíduo escravizado, refletiria mais tarde sobre o papel de tais invenções na perpetuação da escravidão. Ele comentou, O poder do homem branco de escravizar o homem negro cresceu a partir do próprio progresso da nação. As palavras de Douglass sublinharam a trágica ironia. Uma invenção destinada a progredir a indústria aprofundou o sofrimento humano. Anedotas da época iluminam ainda mais o impacto do descaroçador. Diz-se que, quando Whitney apresentou sua máquina, os espectadores ficaram maravilhados. Em poucos minutos, o descaroçador de algodão realizava o que teria levado horas à mão. Um espectador supostamente exclamou, Senhores, este é o rei que governará o sul. E, de fato, o descaroçador tornou-se uma espécie de monarca, com o algodão como seu reino e indivíduos escravizados como seus súditos involuntários. Uma reviravolta curiosa na história de Whitney foi que, apesar do imenso impacto do descaroçador de algodão na economia, ele obteve pouco lucro com isso. O design era simples e facilmente replicado, levando à violação generalizada de sua patente. Batalhas legais consumiram grande parte de seu tempo e recursos. Em uma de suas cartas, Whitney lamentou. Não recebi um centavo pela minha invenção. No entanto, a falta de ganho financeiro para Whitney foi uma nota de rodapé insignificante na história em comparação com as ramificações sociais de sua invenção. Semeando sombras A colheita sombria da reprodução de escravos nos Estados Unidos. Na vasta paisagem da história americana, há um bosque assustador onde as tendências mais arrepiantes da humanidade se enraizaram. A prática da reprodução de escravos. Além dos cálculos fiscais e margens de lucro, a essência desse sistema brutal foi uma profunda intrusão pessoal. Era uma dança perversa de poder, economia e crueldade sistemática, coreografada aos caprichos de um mercado insidioso. Nos anos crepusculares do 18º século, o fluxo inicial de africanos escravizados para as colônias americanas começou seu lento, embora forçado, refluxo. Com a lei proibindo a importação de escravos de 1808, a importação de pessoas escravizadas da África tornou-se ilegal. Mas a demanda por trabalho, especialmente nos vastos campos de algodão do Profundo Sul, não diminuiu. Em vez disso, transformou-se, voltando seu olhar faminto para dentro. O foco agora mudou para um mecanismo de propagação interno, em que a população escravizada existente seria coagida a aumentar seus números. Virgínia, que ostentava uma das maiores populações de pessoas escravizadas no início do 19º século, logo ganhou o apelido mórbido de Estado Reprodutor. Infamemente, Robert Lumpkin, que administrava a notória cadeia de Lumpkin em Richmond, não apenas supervisionava as vendas de inúmeras almas, mas também estava implicado nesta prática de reprodução. Sua prisão, muitas vezes referida como meio-acre do diabo, testemunhou sofrimentos imensuráveis, incluindo os acoplamentos forçados e separações familiares inerentes à reprodução de escravos. Há relatos, como o de Harriet Jacobs, uma escrava fugitiva que escreveu a autobiografia Incidentes na Vida de uma Escrava. Harriet detalhou as atenções lascivas de seu senhor, Dr. James Norcom. Sua narrativa oferece uma janela para a vida de inúmeras mulheres, cujos direitos foram infringidos, não apenas por luxúria, mas como parte de uma estratégia econômica fria e calculada. A obsessão de Norcom por Jacobs, impulsionada tanto pelo desejo perverso quanto pela perspectiva de produzir mais escravos, tornou sua vida em sua propriedade um pesadelo vivo. As cartas de Mary Chestnut, esposa de um plantador do sul, oferecem outra perspectiva. Em seus escritos, ela notou a visão desconcertante de senhores de escravos brancos cercados por crianças multirraciais, inconfundivelmente suas, mas acorrentadas. Ela escreveu Como os patriarcas de antigamente, nossos homens vivem todos em uma casa com suas esposas e suas concubinas, e os mulatos que se vêem em cada família se parecem exatamente com as crianças brancas. É um testemunho arrepiante dos segredos abertos das plantações, onde uniões forçadas produziam crianças que, apesar de terem pais senhores de escravos, estavam condenadas aos grilhões da servidão. Curiosamente, a reprodução de escravos raramente era discutida abertamente no discurso público. Era como um espectro. Todos sabiam de sua existência, mas poucos ousavam reconhecê-la em voz alta. No entanto, havia referências oblíquas. Anúncios em jornais vendendo mulheres reprodutoras ou donzelas não eram incomuns. Sua linguagem codificada escondia a tragédia que essas palavras simples encapsulavam. Anedotas abundam sobre fazendas reprodutoras, onde os homens mais vires e as mulheres mais férteis eram emparelhados, muitas vezes contra sua vontade. Mulheres jovens foram submetidas à violência sistemática para garantir que tivessem filhos cedo e frequentemente. Famílias foram dilaceradas, não apenas por vendas, mas também por essa prática, com pais, irmãos e maridos impotentes para proteger as mulheres que amavam. Quando o ouro branco dominava a terra, a dominância do rei algodão. Na tapeçaria fragrante do passado da América, poucas épocas se destacam tão clara e transformadoramente como a era em que o algodão reinava supremo no sul. À medida que o século XIX amanhecia, esta cultura aparentemente insignificante começou sua ascensão, tecendo um caminho de prosperidade e tristeza, estabelecendo firmemente o sul como o reino mundial do algodão. Muito antes dos titãs de Wall Street, os senhores das terras do sul caminhavam com uma confiança nascida da riqueza que estava enraizada em seus campos. Mas esta história começa não nas vastas plantações, mas nas movimentadas tecelagens da Inglaterra. A Revolução Industrial, que ganhou vida no final do século XVIII, tinha um apetite insaciável por algodão cru. Os estados do sul, abençoados com um clima perfeito para cultivar este ouro branco, responderam a esta demanda e, em breve, os portos de Charleston, Mobile e Nova Orleans vibravam com atividade, à medida que fardos de algodão partiam em jornadas transatlânticas. O historiador John Motley observou adequadamente o algodão é rei e ele agita seu cetro não apenas sobre estes 33 estados, mas sobre a ilha da Grã-Bretanha e sobre a Europa continental. E verdadeiramente, nos anos de 1830, as exportações de algodão compunham quase dois terços de todas as exportações dos Estados Unidos. Mas apesar de seu domínio global, a economia do algodão estava inexoravelmente ligada ao canto mais sombrio da história americana, a escravidão. O senador James Henry Hammond, da Carolina do Sul, um fervoroso defensor do modo de vida do sul, proclamou uma vez no Congresso, sem disparar um tiro, sem sacar uma espada, se eles, os estados do norte, nos declarassem guerra, poderíamos trazer o mundo inteiro aos nossos pés. O que aconteceria se não se fornecesse algodão por três anos? A declaração de Hammond, embora grandiosa, não estava desprovida de verdade. A lucratividade do algodão estava ancorada na cruel eficiência do trabalho escravo. À medida que os plantadores expandiam suas propriedades, a demanda por pessoas escravizadas aumentava. Por 1860, havia aproximadamente 4 milhões de indivíduos escravizados nos Estados Unidos, a maioria trabalhando nos campos de algodão. Não eram apenas os grandes proprietários de plantações que estavam envolvidos nesta economia. Banqueiros em Nova York, proprietários de navios em New England e operadores de tecelagens do outro lado do oceano em Liverpool, todos tinham participação nesta empresa do sul. Curiosamente, o fervor da febre do algodão se manifestava de diversas formas. Cidades como Cottonwood, algodoeiro, Cottondale, vale do algodão, e Cotton Plant, planta do algodão, surgiram pelo sul, testemunhando a influência da cultura. Uma anedota cativante desta era conta de um encontro entre um plantador do sul e um comerciante inglês. Quando o inglês comentou sobre a dependência do sul ao algodão, o plantador, com um brilho no olho, tirou uma semente de algodão do bolso e declarou, Senhor, nesta semente reside mais poder do que em todas as coroas da Europa. Tal era o encanto e a audácia daqueles sob o domínio do rei algodão. Os diários de Solomon Northup, um homem negro livre sequestrado e vendido como escravo, oferecem um vislumbre angustiante desta era. Em Doze Anos Escravo, Northup descreveu o trabalho árduo. As mãos são obrigadas a estar no campo de algodão assim que amanhece, e elas não deixam o campo até que esteja escuro demais para ver. Suas palavras, ecoando através do tempo, fornecem um contraponto nítido às brilhantes histórias de prosperidade. Com a iminência da guerra civil, a confiança do sul foi reforçada pelo seu poder econômico, impulsionado pelo algodão. No entanto, como a história revelaria, enquanto o algodão era rei, era um monarca em um trono frágil, suas fundações repousando sobre exploração e iniquidade. Os ventos da mudança, alimentados por fatores morais, políticos e econômicos, logo desafiariam o reinado do rei algodão, colocando a nação em um caminho turbulento. Na sombra do ouro branco, vida sob o sol do algodão. O sol do sul, com sua intensidade implacável, lançava sombras longas sobre vastos campos de algodão, espelhando os nítidos contrastes do sul antebellum. Entre as intermináveis fileiras de algodão fluorescente, as vidas de indivíduos escravizados se desenrolavam, marcadas por suor, canções, tristeza e breves momentos de resistência. Imagine um dia, que começa muito antes do galo cantar, quando os primeiros sussurros da alvorada tocam o horizonte. Em vastas propriedades como o Monticello, de Thomas Jefferson, ou as grandiosas plantações do distrito de Natchez, no Mississipi, indivíduos escravizados eram despertados pelo chamado do feitor, ou pelo toque da buzina do capataz. Isso sinalizava o início de seu trabalho incessante, com seus dedos passando rapidamente entre plantas espinhosas, puxando flores de algodão e as colocando em sacos que pareciam pesar mais a cada hora. Contudo, o algodão não era o único domínio de seus esforços. Artesãos escravizados, como aqueles na propriedade Montpellier de James Madison, trabalhavam como ferreiros, carpinteiros ou pedreiros. Mulheres escravizadas, além do trabalho no campo, tinham as responsabilidades adicionais de cozinhar, costurar e frequentemente cuidar dos filhos dos donos da plantação. Seus papéis duplos destacavam o alcance pervasivo da instituição em cada fresta de suas vidas. Em sua narrativa comovente, Harriet Jacobs, uma mulher escravizada que depois conquistou sua liberdade, escreveu sobre o constante desgaste de seus dias. A bela primavera chegou, e quando a natureza retoma sua beleza, a alma humana tende a se reavivar também. No entanto, para Jacobs e incontáveis outros, esse reavivamento era efêmero, já que o peso da servidão pressionava constantemente. Apesar da opressão flagrante, momentos de humanidade brilhavam. Entre o trabalho e sob olhares atentos, sussurros de histórias das terras natais africanas, contos de esperança e risadas abafadas encontravam seu caminho. Espirituais, impregnados de mensagens e códigos para fuga, frequentemente enchiam o ar. Canções como Fugir para Jesus ou Desça suavemente, doce carruagem, tinham significados duplos, oferecendo consolo e sinalizando planos para a liberdade. As horas da noite traziam um alívio escasso. Os escravizados retornavam às suas habitações, frequentemente cabanas apertadas e rudimentares, feitas de toras com pisos de terra. Ali, em meio à fadiga, as famílias se reuniam. Refeições compartilhadas, contos e o calor dos parentes ofereciam um breve descanso. Em algumas plantações, as noites de sábado eram marcadas por danças e celebrações, com ritmos ecoando memórias ancestrais. No entanto, os domingos considerados dias de descanso, nem sempre eram livres. Indivíduos escravizados talvez tivessem que cuidar de jardins pessoais, um complemento crucial às escassas rações fornecidas. Anedotas desta era estão repletas de contos de resistência. Em uma plantação na Geórgia, um homem escravizado chamado Cato criou um violino improvisado a partir de caixas de charuto antigas. Suas melodias, dizem as fontes, trouxeram momentos fugazes de alegria para sua comunidade, provando que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a criatividade poderia florescer. Curiosamente, algumas plantações, em uma tentativa de projetar uma fachada de benevolência, permitiam que indivíduos escravizados ganhassem dinheiro vendendo produtos excedentes ou itens artesanais em mercados locais. Mas isso era pouco em comparação à desumanização sistemática que suportavam. Há um relato arrepiante de Charles Ball, que escreveu sua vida como um homem escravizado. Recordando seu primeiro dia em uma plantação de algodão, ele observou. Agora, pela primeira vez, fui feito para compreender o verdadeiro significado das palavras escravo, mestre. Sua narrativa destaca o vasto abismo entre o mundo dos escravizados e o de seus opressores. No quadro desta era, histórias de resistência se destacam. Figuras como Denmark Vesey, que planejou uma grande, mas finalmente frustrada rebelião em Charleston, ou Sojourner Truth, que depois de garantir sua liberdade, defendeu a causa da abolição. Exibiram o espírito indomável dos escravizados. Embora os vastos campos de algodão testemunhassem incontáveis tristezas, eles também guardavam memórias de uma resistência silenciosa. Sonhos de liberdade e o espírito indelével daqueles que caminhavam na sombra do ouro branco. Ecos do Lar Espíritos inquebrantáveis em tempos aprisionados. A brisa do sul do século XVIII, perfumada por magnólias, carregava em si mais do que apenas o aroma das flores. Trazia melodias, histórias e tradições que cruzavam um oceano, um testemunho duradouro da resistência dos escravizados. Nos limites de seus lares forçados, em meio aos verdejantes campos de algodão e cabanas austeras, africanos escravizados teceram um mosaico cultural que unia as memórias de terras distantes com a imediatidade de seu presente. Sob os vastos carvalhos das fazendas da Carolina do Sul, quando o sol se punha no horizonte, era possível ouvir as batidas rítmicas dos tambores que lembravam os antigos rituais africanos. Essas batidas não eram apenas música, mas mensagens codificadas, uma linguagem discreta que ecoava o espírito de resistência. Tais redes de comunicação eram vitais para espalhar notícias e compartilhar esperança, muitas vezes sob os olhos vigilantes dos feitores. Central para a preservação cultural era o papel do griot, ou contador de histórias. Indivíduos escravizados como Venture Smith, que em 1798 documentou sua jornada de vida da África para as fazendas americanas, desempenharam um papel fundamental na preservação desses contos. Suas narrativas, entrelaçadas com memórias de reinos africanos e momentos comoventes de sua vida em cativeiro, tornaram-se um farol para as gerações. À medida que as décadas se desenrolavam, a mistura de várias tribos africanas nas fazendas deu origem a combinações linguísticas únicas. A comunidade Goulart-Gixi, acomodada nas ilhas do Mar da Geórgia e da Carolina do Sul, esculpiu um distinto idioma crioulo, uma mescla harmoniosa de inglês e dialetos africanos. Sua cultura, um rico mosaico de costumes africanos entrelaçados com as realidades do Novo Mundo, prosperou apesar de suas circunstâncias opressivas. Canções, danças e até delícias culinárias como o ensopado de quiabo contavam histórias de perseverança e adaptação. Neste mosaico de normas culturais em evolução, a importância da família permaneceu inabalada. Diante de separações forçadas e leilões, indivíduos escravizados buscavam reconstruir estruturas familiares, designando papéis de parentesco mesmo entre indivíduos não relacionados. Termos como tia ou tio nem sempre eram biológicos. Eram símbolos de respeito, carinho e laços familiares. Anedotas de mães, como Margaret Garner, que optaram por tirar a vida de seus filhos em vez de submetê-los às algemas da escravidão, são lembretes dolorosos da profundidade desses laços. A religião também serviu como refúgio. O cristianismo, introduzido aos escravizados, foi abraçado e moldado para se adaptar às suas narrativas, espirituais. Aquelas canções comoventes cantadas nos campos ou durante encontros eram mais do que hinos. Anedotas sugerem que, em muitas fazendas, os domingos, frequentemente o único dia de descanso, tornaram-se um centro de expressões culturais. Lugares como Congo Square, em Nova Orleans, no início do século XIX, transformaram-se em locais de celebração. Aqui, em meio às batidas dos tambores e aos passos de dança rítmicos, um vislumbre de liberdade era saboreado, mesmo que momentaneamente. Curiosidades também encontraram seu lugar nessas expressões culturais. Abóboras iluminadas, um dos principais elementos das tradições de Halloween americanas, tem histórias que as ligam ao folclore africano. Histórias sussurradas entre os escravizados falavam de espíritos inquietos presos em lanternas, iluminando o caminho para almas errantes. O famoso abolicionista Frederick Douglass, ele mesmo outrora escravizado, observou, Se não há luta, não há progresso. Essas palavras ressoaram profundamente na vida dos escravizados. Sua luta não era apenas contra correntes e chicotes, mas contra o apagamento de suas identidades. Através de melodias, histórias, rituais e um espírito indomável, eles não apenas preservaram sua herança, mas também enriqueceram o cenário cultural de uma nação. Na sombra da coleira de ferro, o domínio do poder na plantação. As vastas extensões das plantações do sul, com seus extensos campos de algodão e grandiosas mansões, pintavam uma cena idílica. No entanto, escondido por trás dessa fachada, estava uma intricada rede de controle. Uma maquinaria de dominação concebida para esmagar o espírito daqueles considerados propriedade. Os sons de correntes tilintando, gritos abafados e comandos dos feitores ressoavam, ecoando os meios pelos quais as estruturas de poder se esforçavam para manter seu domínio. Ao amanhecer em lugares como Monte Celo, propriedade de Thomas Jefferson, ou os extensos terrenos da Whitney Plantation na Louisiana, podiam-se observar indivíduos escravizados com coleiras de ferro em volta do pescoço. Esses não eram meros acessórios. Eram sombrios símbolos de tentativa de subjugação, desenhados para marcar fugitivos ou aqueles percebidos como rebeldes. Cada passo pesado sob o fardo dessas coleiras contava histórias de desafio e das cruéis tentativas de reprimi-lo. As patrulhas de escravos, originárias do início do 18º século na Carolina do Sul e depois adotadas pelos estados do Sul, percorriam o campo. Seu principal objetivo era duplo, impedir insurreições e capturar fugitivos. A mera visão desses patrulheiros, frequentemente armados e montados, servia como lembrete constante aos escravizados de seu lugar nesta construção social. Punições físicas, por mais arrepiantes que fossem, formavam apenas uma parte desse tapete de terror. O poste de açoite, uma temida estrutura em muitas plantações, testemunhou inúmeros atos de brutalidade. Cada chibatada que descia sobre as costas de um indivíduo escravizado era uma tentativa de quebrar seu espírito, reduzindo-os à mera mercadoria. Mas como a história de Gordon, um homem escravizado cujas costas cicatrizadas foram fotografadas em 1863 mostra, essas marcas frequentemente se tornaram símbolos de resistência. Sua imagem, que circulou amplamente no norte, iluminou as brutalidades da escravidão e reforçou a causa abolicionista. Além do chicote, os detentores do poder tinham outras ferramentas sinistras em seu arsenal. Separações familiares, ocorrência comum em leilões, tornaram-se instrumentos de tortura psicológica. Mães arrancadas de seus filhos, maridos de suas esposas, o espectro de tais separações pairava grande, garantindo a conformidade nascida do medo da perda. Curiosamente, nem todos os métodos eram explícitos em sua crueldade. O sistema também usava a religião como uma ferramenta, distorcendo narrativas bíblicas para justificar a servidão. Passagens que pregavam obediência aos mestres eram enfatizadas, criando uma versão do cristianismo que buscava suprimir qualquer semente de rebelião. Pessoas como Nat Turner, no entanto, viraram isso de cabeça para baixo. Turner, que liderou uma violenta rebelião em 1831, reivindicou visões divinas como sua motivação, subvertendo a própria narrativa que buscava subjugá-lo. Curiosidades abundam nessas sombrias histórias de controle. Uma dessas peculiaridades era o Cão Negro, uma raça cultivada especificamente para rastrear fugitivos. Esses cães, frequentemente acompanhados por seus mestres patrulheiros, adicionaram outra camada à cultura do medo. No entanto, histórias sussurradas entre os escravizados falavam de métodos engenhosos para despistar esses cães, desde atravessar águas até usar ervas de cheiro forte. Harriet Jacobs, uma mulher escravizada que posteriormente conquistou sua liberdade, encapsulou a implacável natureza desse controle em seus escritos. Descrevendo sua vida escondida, ela escreveu, Eu tinha uma visão de tudo que passava na rua enquanto eu mesma permanecia invisível. Jacobs se escondeu em um pequeno espaço no sótão por sete anos para escapar de seu mestre abusivo, suas palavras pintando um tocante retrato dos esforços dos escravizados para recuperar fragmentos de sua liberdade. Os métodos de controle nas plantações não eram apenas algemas e correntes, eram movimentos calculados em um sinistro jogo de xadrez, uma mistura de crueldade física e guerra psicológica. Cada coleira de ferro, grupo patrulheiro ou passagem bíblica distorcida era um movimento para manter os escravizados em cheque perpétuo. Sussurros ao vento, as defesas sutis e marcantes dos escravizados. No coração de um verão virginiano, enquanto as cigarras entoavam suas melodias milenares e as plantas de algodão balançavam suavemente na brisa, a paisagem testemunhava atos de resistência tão variados quanto profundos. A resiliência dos escravizados não foi apenas forjada em grandes rebeliões que ecoaram pela história, mas também em atos silenciosos de desafio que sussurravam um espírito indomável. Talvez, a mais icônica das rebeliões, a insurreição de Southampton de 1831, foi liderada pelo enigmático Nat Turner. Movido por uma combinação de visões proféticas e uma sede de liberdade, Turner e seu grupo de seguidores incendiaram uma revolta que enviou ondas de choque pelo Sul. A insurreição, embora breve, deixou um legado de coragem, provocando o endurecimento dos códigos de escravos, mas também plantando sementes de sentimentos abolicionistas mais ao norte. No entanto, nem todos os atos de resistência foram pintados com as pinceladas audaciosas de uma rebelião. Nas extensas plantações de arroz da Carolina do Sul, os trabalhadores escravizados frequentemente fingiam ignorância, desacelerando taticamente o trabalho ou sabotando discretamente os equipamentos. Esses métodos encobertos, embora aparentemente inconspicuos, eram atos poniantes de protesto, uma declaração silenciosa de que seus espíritos não estavam totalmente domados. À medida que as noites úmidas desciam sobre o delta do Mississipe, histórias de assombrações e espíritos eram frequentemente compartilhadas entre os escravizados. Esses contos, mais do que simples histórias de fantasmas, serviam a propósitos duplos. Mantinham os curiosos e frequentemente supersticiosos feitores longe das reuniões secretas e também se tornavam ferramentas de guerra psicológica, lançando uma aura de proteção sobrenatural em torno dos escravizados. A ferrovia subterrânea, essa rede clandestina de casas seguras e rotas secretas, tornou-se um farol de esperança para muitos. Harriet Tubman, uma ex-escravizada, emergiu como sua condutora mais lendária. Armada com uma vontade indomável e guiada pela Estrela do Norte, Tubman fez dezenove expedições audaciosas ao sul, liderando mais de trezentos indivíduos rumo à liberdade. Suas palavras, libertei mil escravos, poderia ter libertado mais mil se ao menos soubessem que eram escravos, ecoam as complexas camadas de sua missão. Uma forma curiosa de resistência estava no artesanato de colchas. Estas não eram apenas cobertas quentes para as camas, mas mapas codificados para a liberdade. Padrões como o caminho do bêbado ou a pata do urso continham dentro deles direções e mensagens para aqueles que ousavam escapar, seus designs contando histórias das rotas a seguir ou dos perigos que se aproximavam. A música também desempenhou seu papel nessa tapeçaria de desafio. Espirituais, cantados nos campos ou durante encontros clandestinos, frequentemente continham mensagens codificadas. Canções como Fuja Silenciosamente ou Ande nas Águas não eram apenas hinos de esperança, eram diretrizes discretas, guiando os que escapavam em sua perigosa jornada ao norte. Os atos de resistência também encontraram seu caminho no dia a dia. Envenenar um método perigoso e desesperado tornou-se um recurso para alguns. Circulam histórias de feitores ou até mesmo mestres de plantações sucumbindo a doenças misteriosas após consumirem comida ou bebida preparada pelas mesmas mãos que tentavam controlar. Não se pode discutir resistência, sem mencionar a ousada revolta a bordo do Amistad em 1839. Liderada por Seng Bepié, mais tarde conhecido como Joseph Sinquet, um grupo de africanos escravizados assumiu o controle do navio, exigindo ser levados de volta à sua terra natal. Seu julgamento subsequente nos Estados Unidos não apenas iluminou os horrores do comércio transatlântico de escravos, mas também empurrou a nação um passo mais perto de confrontar sua própria cumplicidade na instituição da escravidão. Dualidades sagradas A dança divina do opressor e do oprimido No meio das vastas plantações, com suas imponentes mansões e intermináveis campos de algodão, os ventos carregavam consigo não apenas o aroma das flores, mas também os murmúrios de orações. A religião, com sua complexa tapeçaria de crenças, rituais e narrativas, entrelaçou-se no cerne da experiência escrava, desempenhando papéis contrastantes para o senhor de escravos e o escravizado. As grandes igrejas de Charleston e Savannah, com seus altos campanários, frequentemente ecoavam justificativas para a peculiar instituição da escravidão. Os senhores de escravos, guiados por interpretações seletivas das escrituras, encontravam consolo e validação em versos como Efésios 6,5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Para eles, a Bíblia não era apenas um guia espiritual, mas um endosso divino, um texto que pintava a instituição da escravidão com o pincel da santa retidão. No entanto, essas mesmas escrituras também foram desafiadas por abolicionistas como John Brown e William Lloyd Garrison, que contestaram essa narrativa. Garrison, com seus discursos inflamados, frequentemente citava versos como Gálatas 3,28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus, destacando a igualdade inerente pregada pelo cristianismo. Enquanto a elite refletia sobre justificativas teológicas no íntimo dos quartos dos escravizados, a religião assumia uma tonalidade distinta. A fusão das tradições africanas com as crenças cristãs deu origem a uma experiência religiosa vibrante, emotiva e profunda. As matas ao redor das plantações, frequentemente banhadas à luz do luar, tornavam-se catedrais clandestinas, onde os escravizados se reuniam, buscando consolo, força e, às vezes, orientação para a rebelião. Nomes como Denmark Vise ressoam com essa fusão de fé e resistência. Vise, um homem escravizado em Charleston, utilizou sua compreensão da Bíblia como um grito de guerra. Planejando uma grande rebelião em 1822, ele traçou paralelos entre a situação dos escravizados na América e os israelitas no Egito, posicionando-se como um Moisés dos tempos modernos, buscando levar seu povo à terra prometida da liberdade. No meio dessas grandiosas narrativas, também havia momentos íntimos em que a fé desempenhava seu papel. Os espirituais cantados nos campos não eram apenas melodias para aliviar a dor. Eram mensagens codificadas, orações e contos de esperança. Swing low, sweet chariot, com sua melodia lindamente comovente, falava do anseio pela liberdade, com sua letra aludindo à história bíblica da ascensão de Elias ao céu. Curiosamente, as águas ocupavam um lugar especial nessas expressões religiosas. O ato do batismo, realizado em cerimônias silenciosas à beira dos rios, tornou-se simbólico não apenas do renascimento espiritual, mas de uma limpeza dos traumas e manchas da servidão. Isso talvez seja ecoado no espiritual Wade in the Water, que, além de seus tons religiosos, carregava consigo conselhos para os escravos fugitivos desviarem os cães rastreadores de seu cheiro. A religião, para os escravizados, não era apenas um reino do espiritual, mas também do comunitário. Nos cantos escuros de suas cabanas, histórias de deuses e espíritos africanos fundiam-se perfeitamente com contos cristãos, criando uma rica tapeçaria de folclore. Essas histórias, passadas de geração em geração, serviam como um elo com suas raízes africanas, um ato silencioso de resistência contra o apagamento cultural que suportavam. Não se pode discutir religião e escravidão sem mencionar Sojourner Truth. Nascida na escravidão como Isabella Baumfree, suas visões religiosas após ganhar a liberdade a transformaram em Sojourner Truth, uma fervorosa defensora da abolição e dos direitos das mulheres. Seu icônico discurso Ain't I a Woman, proferido em 1851, ressoa com fervor religioso e um apelo por igualdade de direitos, incorporando o papel dual da religião como conforto e catalisador de mudança. Jornadas sombreadas, as torrentes silenciosas das rotas internas de escravos dos Estados Unidos. Quando o sol se pôs sobre o tráfico transatlântico de escravos em 1808, com sua proibição oficial, isso não marcou o crepúsculo da sombria ligação dos Estados Unidos com a escravidão. Em vez disso, como um rio desviado, as correntes do comércio humano mudaram de direção, esculpindo novos caminhos que eram, talvez, ainda mais assustadores. O burburinho das cidades, como Richmond e Nova Orleans, foi pontuado com cenas arrepiantes. Canes de escravos, com suas paredes altas e janelas gradeadas, brotaram nesses cenários urbanos, abrigando almas, esperando sua próxima viagem forçada. Blocos de leilão, montados no meio de praças de tribunais ou centros da cidade, tornaram-se teatros da tragédia humana. Famílias despedaçadas, amantes separados, crianças arrancadas de suas mães. O ar estava carregado não apenas com comércio, mas com soluços sufocados e orações desesperadas. Pessoas como Isaac Franklin e John Armfield, notórios traficantes de escravos, ganharam destaque durante esta era. Com sua base de operações em Alexandria, Virgínia, eles orquestraram a migração forçada de milhares, transportando-os do sul superior para o profundo sul. Seu modelo de negócios era meticuloso, garantindo que os escravizados estivessem apresentáveis para vendas, às vezes até recorrendo a alimentações forçadas ou a aplicação de máscaras de ferro para impedir que eles comunicassem potenciais fugas. Este comércio interno desencadeou uma odisseia agonizante para muitos. Os cófeles, correntes que ligavam pessoas escravizadas em longas filas, tornaram-se símbolos dessa era. A pé, de carroça ou a bordo de barcos a vapor, essas caravanas de almas cativas teceram seu caminho pelas paisagens dos Estados Unidos. Histórias sussurram de suas paradas, como o notório mercado Forks of the Road em Natchez, Mississippi. Lá, entre o canto das cigarras e o pesado ar do sul, transações de imensa crueldade ocorriam, alterando para sempre as trajetórias de inúmeras vidas. Solomon Northup, um homem negro livre que foi enganosamente sequestrado para a escravidão, cronista suas experiências em Doze Anos de Escravidão. Em sua narrativa angustiante, ele fornece um relato em primeira mão deste comércio interno. Suas palavras, eu logo aprenderia quanto valia, proferidas enquanto esperava sua própria venda, capturam a terrível mercantilização dos seres humanos. Curiosamente, mesmo quando esse comércio doméstico florescia, os próprios trilhos e rios que facilitavam o movimento dos escravizados tornaram-se avenidas de esperança. A ferrovia subterrânea, uma rede de casas seguras e rotas secretas, operava em paralelo, levando muitos à liberdade. Harriet Tubman, ela mesma uma ex-escravizada, desbravou essas rotas várias vezes, cada jornada em nítido contraste com as migrações forçadas, incorporando esperança em meio ao desespero. Apesar da dor, a resiliência floresceu. No meio das correntes e das marchas, nasceram canções de resistência. O espiritual Follow the Drinking Good é considerado um guia codificado para fugitivos, com suas letras indicando os caminhos para a liberdade. Tais expressões musicais tornaram-se tanto um bálsamo para feridas quanto projetos para a libertação. Nesta era, a cidade de Washington, D.C., tornou-se um importante centro para o comércio interno de escravos. Ironicamente, à sombra do Capitólio, onde as leis da nação eram elaboradas, canes abrigando escravizados pontilhavam a paisagem. Essa justa posição não passou despercebida por muitos, incluindo o autor britânico Charles Dickens, que durante sua visita em 1842, comentou sobre a gritante contradição da escravidão no coração de uma nação que alardeava a liberdade. As vastas repercussões econômicas desse comércio eram inegáveis. Instituições financeiras, como bancos, emitiam empréstimos com base no valor de pessoas escravizadas, enquanto companhias de seguros ofereciam apólice sobre suas vidas. Esse entrelaçamento da servidão humana com empreendimentos capitalistas era um lembrete sombrio de quão profundamente a escravidão estava enraizada na economia da nação. Seda e ferro, os duplos fios das mulheres escravizadas nas plantações de algodão. No meio dos vastos campos de algodão do sul antibélico, onde tufos brancos surgiam como neblina matinal e fileiras intermináveis pintavam a paisagem, prosperavam histórias que eram ao mesmo tempo delicadas e tumultuadas. Histórias tecidas de seda e ferro, representando a frágil beleza e a força inabalável das mulheres escravizadas que trabalhavam dentro destas vastas extensões. Os dias para muitas dessas mulheres começavam com o canto do galo e o primeiro rubor da alvorada. Enquanto os homens trabalhavam nos campos, as mulheres também suportavam o peso do trabalho árduo, suas mãos rapidamente se tornando calejadas pelo abraço espinhoso dos caroços de algodão. Mas o cenário de suas responsabilidades era mais expansivo. Após a colheita do dia, muitas se encontravam envolvidas em tarefas domésticas dentro das mansões dos plantadores. Elas se tornaram a maquinaria invisível por trás do esplendor das famílias do sul, cozinhando refeições, amamentando bebês brancos, às vezes, à custa dos seus próprios, e mantendo as opulentas residências. Nomes como Harriet Jacobs tornam-se pontos significativos ao atravessar este terreno. Em sua narrativa, Incidentes na vida de uma escrava, Jacobs pinta um retrato vívido da exploração que muitas escravizadas enfrentaram. Ser o objeto do desejo de um senhor de escravos era um espectro assustador, cuja sombra muitas vezes obscurecia a totalidade de suas vidas. Sua beleza, em vez de ser uma fonte de orgulho, tornou-se um perigo. Jacobs, ela mesma, passou sete anos escondida em um minúsculo espaço no sótão para escapar dos avanços predatórios de seu mestre. No entanto, o labirinto de suas vidas tinha mais câmaras. A maternidade, uma jornada de amor profundo, foi manchada pelo medo da perda. O nascimento de uma criança, em vez de ser um momento de pura alegria, muitas vezes era colorido com a ansiedade de que o bebê pudesse em breve ser arrancado e vendido. Abundam histórias angustiantes de mães que cantavam canções de Ninar que eram ao mesmo tempo doces e dolorosas, segurando seus filhos perto, cientes de que o amanhã poderia levá-los embora. Curiosidades também emergem desta paisagem. Você sabia que as colchas muitas vezes se tornavam telas enigmáticas para essas mulheres? Os padrões costurados nas colchas eram, às vezes, mensagens codificadas, oferecendo orientação àqueles que buscavam a liberdade do norte através da ferrovia subterrânea. O padrão cabana de troncos, por exemplo, acreditava-se significar uma casa segura. E então, havia as mulheres do feitiço, as herbalistas e curandeiras, que estavam na encruzilhada das tradições espirituais africanas e às necessidades da vida na plantação. Acreditava-se que essas mulheres, através de histórias sussurradas, possuíam poderes que podiam curar, proteger ou até mesmo amaldiçoar. Em um mundo onde a medicina era rudimentar, seu conhecimento de ervas era inestimável. Mas seu poder espiritual também se tornou uma forma silenciosa de resistência, uma desobediência contra a narrativa cristã que os senhores de escravos empregavam para justificar a instituição da escravidão. Entre essas inúmeras histórias, celebrações de resiliência brilham. Mulheres escravizadas, apesar das correntes que as prendiam, conseguiram criar espaços de autonomia, seja através de encontros religiosos secretos, confeccionando cestos intrincados que traziam o selo da herança africana ou simplesmente garantindo que seus filhos, mesmo nascidos em correntes, mantivessem suas cabeças erguidas. As tapeçarias do labor, tecendo entre algodão, tabaco e açúcar. Ao raiar do dia sobre as colônias americanas e mais tarde sobre os jovens Estados Unidos, vastas extensões de terra se erguiam não apenas como testemunho da generosidade da natureza, mas também das intrincadas histórias das culturas que produziam. O algodão, com seu apelo fofinho, pode ter se tornado o símbolo da agricultura e escravidão americanas, mas um olhar mais atento revela as histórias do tabaco, açúcar e arroz, cada um com sua própria sinfonia de desafios e sistemas. Sussurros do passado falam de John Rolfe, um colonizador inglês em Jamestown, Virginia, que no início dos anos 1600 introduziu uma variedade mais doce de tabaco vinda do Caribe. Esse ouro verde logo transformaria a economia da Virginia, tornando-a uma verdadeira mina de ouro. O apelo do tabaco era inegável. As palavras de Benjamin Franklin ecoam no tempo. Um cachimbo de tabaco me custaria um groat, que é a terceira parte da minha mesada semanal. Tal era a proeminência do tabaco que ele não era apenas uma cultura, mas também uma moeda, com plantadores pagando suas dívidas em folhas de tabaco. Mas o cultivo desse ouro verde tinha suas peculiaridades. Ao contrário do algodão, o tabaco drenava a vitalidade do solo, exigindo mudanças frequentes nas áreas de plantação. E o próprio ato de cultivar tabaco era uma dança coreografada. Desde a cuidadosa preparação do canteiro de sementes até o manuseio rítmico das folhas para evitar contusões, o tabaco exigia cuidado meticuloso. Esse nível de atenção detalhada significava que, embora um grande número de indivíduos escravizados trabalhassem nas plantações de tabaco, a escala, muitas vezes, era menor do que a das vastas propriedades de algodão. Ao desviar nosso olhar para o sul, a doçura pegajosa do açúcar nos chama. O Caribe, com suas águas cintilantes, era o centro da produção de açúcar. Mas lugares como a Louisiana também assumiram esse manto no 18º século. Aqui, o processo não era apenas sobre plantar e colher. O açúcar exigia uma transformação. A cana, uma vez cortada, era levada às pressas para os engenhos, onde era esmagada para liberar seu caldo, que depois era fervido e cristalizado. Esse era um trabalho incansável, 24 horas por dia durante a época da colheita. Dizia-se, o açúcar não deve esperar, pois qualquer atraso poderia estragar o suco. As duras condições de trabalho nas casas de fervura, o calor intenso e o perigo constante de acidentes tornavam as plantações de açúcar alguns dos lugares mais mortais para os indivíduos escravizados. Curiosamente, uma citação frequentemente atribuída erroneamente ao ministro das Finanças do rei Luís, o décimo quarto, Jean-Baptiste Colbert, afirma, o açúcar não cresce nas margens do Sena. Essa citação errônea, no entanto, encapsula a impiedosa fome europeia por açúcar e a indiferença ao custo humano de sua produção. Enquanto isso, nas terras alagadas das Carolinas e da Geórgia, outra história se desenrolava, a do arroz. O cultivo de arroz era exaustivo. Exigia a criação de diques intrincados e sistemas de controle de água. Aqui, o conhecimento era poder. Africanos escravizados, particularmente de regiões como a Senegâmbia, trouxeram consigo expertise no cultivo de arroz. Essa expertise, embora extraída à força, era inestimável, levando a uma dinâmica peculiar, onde os cultivadores de arroz escravizados, ocasionalmente, tinham um pouco mais de autonomia em suas tarefas diárias em comparação com seus colegas nas plantações de açúcar ou tabaco. A sombra do algodão. Os fios emaranhados que levam à guerra. No coração do sul antiebélico, o algodão não era apenas uma cultura. Era um símbolo potente de riqueza, influência e poder. Vastos oceanos brancos de campos de algodão sustentavam uma estrutura socioeconômica, mas essa mesma fundação começou a vacilar à medida que ventos de mudança varriam a América. O início do século XIX viu os Estados Unidos transformarem-se no principal produtor de algodão do mundo, com o sul ditando essa narrativa. Pessoas escravizadas, arrancadas de diversas paisagens africanas, foram forçadas a entregar suas vidas ao cultivo do ouro branco. O tecido da nação estava tão entrelaçado com o algodão que, na década de 1850, constituía cerca de 60% das exportações dos Estados Unidos. A indomável Harriet Beecher Stowe uma vez escreveu todo o tecido da sociedade sulista deve ser mudado e isso sem revolução. Tais sentimentos ecoaram mais alto no norte. Enquanto o sul florescia, acumulando riqueza do algodão, o norte, em expansão com a industrialização, começou a ver a escravidão com crescente desdém moral e econômico. A cabana do pai Tomás de Stowe, publicado em 1852, alimentou essas brasas, tornando o caso moral contra a escravidão impossível de ignorar. Sua representação das agonias enfrentadas pelos escravizados transformou muitos nortistas anteriormente ambivalentes em fervorosos abolicionistas. No entanto, enquanto o norte se mobilizava contra a instituição da escravidão, o sul se apegava mais firmemente à sua instituição peculiar. Líderes do sul, como o senador John C. Calhoun, defendiam veementemente a escravidão, declarando-a um bem positivo para ambos os membros negros e brasileiros. Os brancos da sociedade sulista. O algodão, acreditavam, era rei, e com a sede insaciável da Europa por ele, sentiam-se invencíveis. Uma série de eventos esticou ainda mais o tecido da nação. O compromisso do Missouri de 1820, por exemplo, foi uma dança delicada para manter um equilíbrio de poder, admitindo o Missouri como um estado escravista e o Maine como um estado livre. No entanto, o frágil equilíbrio se desfez com o ato de Kansas-Nebraska de 1854, permitindo que esses territórios decidissem o destino da escravidão pela soberania popular. O resultado? Kansas-sangrento, um violento prelúdio da guerra, à medida que facções pró e anti-escravatura se chocavam. Não se pode divagar sobre essa era sem acenar para figuras como John Brown, um fervoroso abolicionista que acreditava ter sido divinamente escolhido para acabar com a escravidão. Sua invasão em Harper's Ferry em 1859, destinada a incitar uma rebelião de escravos, não saiu como planejado. Ainda assim, intensificou os sentimentos polarizados do país, valendo a Brown tanto a vilificação como um louco quanto a veneração como um mártir. A eleição de Abraham Lincoln em 1860 foi talvez o nó final no fio que se desenrolava. Embora inicialmente prometesse não interferir na escravidão onde ela existisse, o Sul, vendo-o como uma ameaça abolicionista, respondeu com secessão, levando a nação por um caminho de conflito inevitável. Curiosamente, durante esses tempos tumultuados, nações europeias observavam as lutas internas da América com o fôlego contido. A Grã-Bretanha, em particular, encontrava-se em um dilema. Apesar de sua dependência do algodão do Sul para sua florescente indústria têxtil, o público britânico, tendo abolido a escravidão em seu império em 1833, inclinava-se fortemente contra a confederação. Uma anedota conta que Lincoln enviou astutamente uma remessa de algodão à Grã-Bretanha durante a guerra, sinalizando que o norte poderia fornecê-los, dissuadindo assim a Grã-Bretanha de apoiar a confederação. Ecos dos Campos Lembrando o Legado do Algodão No tecido da história americana, as plantações de algodão se destacam como lembranças pungentes de uma era embebida no suor e lágrimas de inúmeras almas. Os tentáculos desses dias passados se estenderam até o nosso mundo moderno, entrelaçando-se no tecido da nossa consciência coletiva. Mas como as histórias desses campos e das pessoas que neles trabalhavam foram levadas ao nosso tempo, poder-se-ia dizer que o Sul USA, sua história como uma roupa antiga, com cada retalho contando histórias tanto amargas quanto doces. Como Faulkner observou, o passado nunca morre, ele nem mesmo é passado. Isso ressoa profundamente, especialmente quando percorremos os terrenos de plantações como Monticello ou Boone Hall. Essas propriedades, outrora movimentadas com trabalho escravo, foram transformadas em locais históricos, cujas visitas guiadas frequentemente oscilam entre preservar a autenticidade histórica e suavizar as realidades cruéis em nome da aceitação. Após a Guerra Civil, enquanto o Sul lutava com seu orgulho derrotado, surgiu um curioso fenômeno cultural, a narrativa do Causa Perdida. Esta romantizava o Sul de antes da guerra, pintando a vida na plantação como uma sociedade gentil e harmoniosa. Scarlett O'Hara, com seu espírito ardente em E o vento levou, de Margaret Mitchell, tornou-se a garota propaganda dessa história revisionista. Tais narrativas não eram meras flertações históricas inofensivas. Elas desempenharam um papel crucial em como os horrores da Era das Plantações eram minimizados ou totalmente ignorados. A América do século XX viu mudanças sísmicas em suas paisagens sociais, com o movimento pelos direitos civis da década de 1960 surgindo como uma época crucial. Líderes como Martin Luther King Jr. evocaram a memória da escravidão em seus apelos apaixonados pela igualdade. Viemos à capital da nossa nação para cobrar um cheque, declarou em 1963, referindo-se à promessa não cumprida de liberdade que havia sido negada aos descendentes dos escravizados. Esta Era fez mais do que apenas trazer as questões dos direitos civis para o primeiro plano. Ela catalisou uma reexaminação de como a nação lembrava sua história. As escolas se tornaram campos de batalha dessa guerra de memória. O tema da escravidão outrora superficialmente abordado nos livros didáticos tornou-se objeto de intenso escrutínio. Com a virada do século XXI, currículos estavam sendo reformulados para oferecer um olhar mais abrangente e incisivo sobre a Era das Plantações. Iniciativas como o Projeto 1619, lançado pelo The New York Times em 2019, buscavam reenquadrar a história americana, colocando as consequências da escravidão e as contribuições dos americanos negros em seu centro. Entretanto, não é apenas nas salas de aula que essa história está sendo recontada. Museus, como o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana em Washington, D.C., surgiram como faróis, lançando luz sobre histórias que antes eram relegadas às sombras. A arte também desempenhou seu papel. As instalações de silhueta de Kara Walker, por exemplo, mergulham nas complexidades da era Antebellum, provocando conversas sobre raça, poder e memória. Anedotas do coração do país também revelam como esse legado está sendo confrontado em níveis pessoais. Histórias circulam sobre famílias descobrindo antigos diários ou cartas em sótãos empoeirados, levando a revelações sobre os papéis de seus ancestrais como escravizadores ou escravizados. Estas descobertas, frequentemente perturbadoras, levaram muitos a rastrear suas raízes, buscando compreensão e reconciliação. Contudo, nesta jornada de rememoração, existem armadilhas de negação e ofuscação, debates acirrados sobre estátuas confederadas, com alguns as vendo como orgulhosos símbolos de herança e outros como claros monumentos à opressão. No vasto tecido do tempo, desde as primeiras sementes de algodão plantadas na América Antiga até os últimos tambores da Guerra Civil, em 1865, vislumbramos histórias tanto pungentes quanto heróicas. Imagine os campos estendendo-se infinitamente, cada bola de algodão representando não apenas uma mercadoria, mas uma vida, uma luta, um sonho. Frederick Douglass uma vez proclamou, se não há luta, não há progresso. Ao refletirmos sobre as inúmeras almas que trabalharam sob o sol brutal, lembremos-nos de suas lutas, de suas esperanças e do progresso que forjaram para as futuras gerações. Em memória deles, esforcemos-nos para criar um mundo baseado na compreensão, compaixão e liberdade para todos. e liberdade para as futuras regiões. Obrigado.